Olha aí, Natal Iluminado de Caxias. Olha aí, agora as árvores também recebendo a iluminação. Show de bola. Muito lindo. Massa. Natal Iluminado de Caxias. Melhor do que Gramado. Está linda a cidade, está linda. Olha o túnel aí, que massa, cara. Essa é a cidade de Caxias, você que está aí em outro estado, venha visitar Caxias, está linda nesse Natal Iluminado. Olha o túnel. Olha o túnel.